Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada pela tua companhia, por essa semana que passou, agradecemos a Deus por continuar nos fortalecendo para que a gente siga firme nessa nossa caminhada diária ao lado de Maria. Eu desejo que a nossa sexta-feira seja muito abençoada, muito agradável, muito alegre, que a gente receba notícias boas hoje, que muitas graças sejam alcançadas e que o nosso coração esteja em Deus sempre, esteja em paz, cheio de amor para dar e vender. Acabando a bateria do meu celular, mas vamos lá, vamos lá que vai dar para a gente fazer a nossa novena de hoje, dia 19 de agosto. De amargura, meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. Salmo 6, 8 Nosso reino está dominado pelo Império Romano. Temos certa liberdade, porém, ela nos custa caro. O Império não proibiu a adoração e devoção ao nosso Deus, como fez em outras regiões dominadas, mas somos obrigados a pagar altos impostos. Nossa liberdade é comprada. Alguns de nossos líderes religiosos se aliaram ao Império para receber privilégios, em troca de manipular e tentar calar nosso povo. Herodes é um homem violento. Já ouvi muitas histórias de suas atrocidades. Mas que perigo o menino que eu carrego pode trazer a esse homem tão poderoso? Ninguém está livre de enfrentar os perigos da vida, mas o Senhor envia sinais para nos precavermos. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido ou agradeça tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada pela tua companhia mais um dia. Peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Tenhamos todos uma ótima tarde e noite e desejo que o nosso final de semana seja muito abençoado também. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.